No episódio de hoje, você vai conhecer a história de Rivadavia Serafim da Silva. Um jovem nordestino que chega a São Paulo em busca de uma vida melhor, mas encontra um cenário de violência, bandidagem e impunidade. Depois de ter a família barbarizada por marginais, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos e fica conhecido como Riva, o justiceiro. Você vai ver também uma entrevista exclusiva, concedida por Riva, a Band, dentro da prisão. 4 de março de 1984. Domingo de carnaval. No Rio de Janeiro, as agremiações estreiam o sambódromo. Em São Paulo, a escola Rosas de Ouro desfila o samba-enredo que vai levá-la ao bicampeonato. É noite de festa. Os moradores da comunidade Marconi, localizada na zona norte de São Paulo, se preparam para uma madrugada de folia. Mas para o bandido Asuel, de 19 anos, o carnaval vai acabar antes da quarta-feira de cinzas. Zé Rodrigues e Maria Aparecida dão os últimos retoques na fantasia. Vão desfilar na escola Unidos de Vila Maria. Antes de saírem... Porra, Zé demora para abrir, mano! Recebem a visita de Asuel, um marginal que vive de assaltos e extorsões aos moradores da favela. Conhecido como Negucão, pela terceira vez, ele cobra o pedágio. Você também avisou que vinha e pegou a gente desprevenido. Desprevenido feito a sua mulher na hora que eu pegar de jeito. É o seguinte, eu pago o que lhe deve, eu levo a chumbo. E aí, qual vai ser, malandro? Pelo amor de Deus, moço. Eu vou lá na casa da minha irmã, eu vou pegar o dinheiro, eu dou um jeito, não faz nada com ele. Eu estou aqui, eu não vou ficar a noite inteira esperando uma dânia. Estou cinco minutos, se não, manda o chumbo nele. Vai, vai, vai! E você, Zé? Pega uma cachaça para mim, vai. Estou a fim de tomar um tráfego. Asuel não faz cerimônia. Está acostumado a extorquir os moradores. Especialmente Zé Rodrigues, que com medo do marginal, nunca negou o dinheiro do pedágio. Está tremendo? O cara para não se mijar tudo. Cara, você não precisa se utilizar esse tipo de violência comigo, entendeu? Afinal de contas, eu nunca te deixei de despegar a grana, entendeu? Está aí uma verdade que tu falou. Eu não poderia ter rajado o trouxa melhor para me sustentar. Tu é o cara mais bunda mole dessas bandas, Zé. Agora, escuta aqui. Eu não sou homem de vacilar, não. Se tu não me pagar o que deve, eu mato você. Agora, põe mais uma cara aqui. Vai, Zé! Calma, calma, calma. Ao contrário do que a Suel imagina, Maria Aparecida não foi buscar o dinheiro do pedágio. Ela foi buscar ajuda. É hora de acertar as contas. Passa mais um segundinho para a sua mulher voltar. Está com medo? Está com medinho. Depois me conta como é o inferno. Acabou a safadeza! Larga ele! O que você vai fazer? O senhor nordestino, cabeça redonda! Esse som está entre eu e você. Hoje a gente vai se resolver. Vamos ver. Hoje nós vamos acertar todas as diferenças. Rivadavia Serafim da Silva. É esse homem que Maria Aparecida foi buscar para acabar com aquela situação. Amigo de Zé Rodrigues, Rivinha, como é conhecido, sabe das ações criminosas que a Suel pratica na comunidade e se prontificou a ajudar o casal. Ao chegar no barraco de Zé, Rivinha é recebido a tiros. A A A A A A A O que levou Rivinha a ser vindo? O que levou Rivinha a ser vingar do bandido Assuel, o Nego Cão? Vamos voltar no tempo. Um ano antes, em 1983, Rivinha vive em São Paulo. Recém-chegado do Nordeste, cearense. Aos 25 anos, ele veio em busca de trabalho, de uma vida melhor. Arrumou um emprego numa empresa de transporte rodoviário e foi morar na favela, assim como tantos outros nordestinos. Acompanhado da mulher, Rivinha conheceu rápido demais a realidade da cidade grande. E aí galera, hoje vai ter um foot lá na cara do fote. Aí fica esperto com aquele 10 lá, hein, mué. Opa, 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 a latinha também faz da pedágio. Cadê? Vai ficar devendo mais da próxima, tá? Vai lá. Opa, 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 opa. Onde você vai? Cadê o pedágio? Cadê o pedágio? Ah, assim que se faz, direitinho aí. Tá liberado. Aê, morador subindo aí. Tá liberado. Epa, e aí, mano? Cadê o pedágio? Censa, vamos. Pedágio, meu filho? Passa aí. Pra onde o cabeçudo pensa que vai? Pra casa, homem, é demais. Esqueceu que pra subir, pra descer, tem que me pagar? De novo? Quem manda e quem decide quando e quanto tem que pagar sou eu. Pergunta pra tua mulher. Quê? O que você fez com ela? Mas por enquanto eu não fiz nada. Mas eu deixei um brincadeira no teu barrago. Se tu continuar cheio de marra pra pagar o pedágio, tu vai ver o que acontece. Muito contrariado, Riva paga o pedágio aos marginais. Isso aí, meu irmão. Esse é o pane. Quer correr para casa e ter certeza que a mulher está em segurança. Rivadavia conta em detalhes como eram as extorsões praticadas pelos bandidos da favela Marconi. Eles passavam com uma listra, com um caderno. Todo mundo tinha que pagar aquela pedágio. E a radiola deles era ligada até 9 horas, 11 horas, mas você tinha que dormir cedo. E ninguém podia falar nada. Se morresse alguém ali, as pessoas tinham que permanecer caladas e não podiam dizer nada. Eles barbarizavam. Chegavam na casa de um pai de família ali e diziam assim, olha, eu quero dormir com sua esposa hoje. Você tinha que pegar a mulher e levar pra ele dormir com ela, dormir com ele. Ao chegar em casa, Rivinha encontra a mulher em prantos e o barraco revirado. Os bandidos deixaram o recado. Fizeram com você. Como é que você está? Eles vieram aqui e reviraram tudo. Quebraram o rádio, a TV. Disseram que é pra você aprender a respeitar essa lei do silêncio. E minha mãe? Como é que está minha mãe? Cadê ela? Graças a Deus, ela não estava aqui. Eles mexeram com você. Eles me contaram. Você me conta. Está tudo bem? Só pediram pra eu deixar um recado. Que recado? Porque da próxima, eles vão mexer comigo e com a sua mãe. Riva não se conforma. É um homem trabalhador, um sujeito honesto. Quando veio com a família do Nordeste para São Paulo, tinha a esperança de encontrar uma vida melhor. Encontrou a violência. É o tipo de circunstância que não causa resignação, mas revolta. Riva sai de casa para mais um dia de trabalho. Três. Três. No caminho, é abordado por Kito e outros capangas de Negocão. Ele exige o dinheiro do pedágio. Não pode passar por aqui não, velho. Como que não pode passar? Eu estou atrasado, tenho que ir pro serviço. Se não quiser se atrasar, tem que pagar, velho. E o pedágio hoje aqui, mano, é 50 mil cruzeiros. Tá entendendo, velho? Só precisa ser roubo. Vocês estão roubando um trabalhador honesto aqui. E roubo o quê, velho? Eu não faço lei não, velho. Eu cumpro ordens, mano. Entendi quando o Negocão acha que alguma autoridade vai fazer lei? Aqui ele é, sim. Pra mim ele não é. Dá licença que eu tenho mais o que fazer. Aí. Não adianta querer botar a banca aqui não, o que vai sobrar pra você. Tá entendido? Tá avisado. É isso aí, Kito. É isso aí. Mais uma vez, Riva se nega a pagar o pedágio, simplesmente porque não acha justo. Mas naquela favela, os significados de ordem e justiça estão distorcidos pela lei dos bandidos. E Riva vai sentir na pele as consequências de seu ato de valentia. O Negocão invade o barraco de Riva. Ele decide cobrar o dinheiro do pedágio que Rivinha se negou a pagar. Olha, eles me botaram na minha cabeça. Eu pensei que ia levar só a raio de aula para a televisão que eu tinha. De quando levar tudo aí. Quer saber o que acontece com quem não me obedece? Eu mando aqui! Eu sou a lei aqui! Vamos! Leva as duas lá pra fora! Vai! Vai! Calma a boca! Exalte-se comigo! Exalte-se comigo! Exalte-se comigo! Vá! Não! 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 A gente só faz! Não! 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 Eu vou ensinar esse cabeçudo a nunca mais derrubar você as outras leis! O meu filho! Bora! Vou matar ele! Vou matar ele! Vou matar! Faço o que fizer com ele! Riva é amarrado enquanto a mãe e a mulher são dominadas pelos bandidos. Ao oferecer resistência ao esquema do pedágio, Riva não imaginou que pudesse presenciar tamanha selvageria. A gente vai resolver, a gente vai resolver. Eu vou te ensinar a nunca mais respeitar bandidos. Eu avisei pra você, pra você não deixar de pagar um pedágio. Se não, eu ia viver com a sua família. Eu não avisei. E pra você largar de ser abusado, eu vou fazer isso. E na tua frente com a sua mulherzinha. Libera! Zeca, pega a mamãezinha, que eu vou pegar e... Ai! 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 Riva está diante de uma barbárie. Enquanto os bandidos violentam a mulher e a mãe dele, ele é obrigado a assistir tudo amarrado, feito um bicho. Chora de raiva. Em um depoimento chocante, Riva conta como se sentiu, ao ver a mãe e a mulher sendo estupradas, enquanto ele permaneceu amarrado. Fizeram o que fizeram. Mãe, com mãe e mulher, amarraram. Me deram várias colheres de revolta na cabeça. Me chamando de pilantra, pisando na minha cara e falando que ia me matar. Eu pedi a Deus ali que também não deixasse eu viver, né? Esse é o momento em que a vida de Rivinha começa a mudar drasticamente. Um homem decente, trabalhador, que ao ser desonrado, vai se transformar em... O Justiça. O delegado escuta as queixas de Rivinha e dá uma resposta que não agrada muito. Eu até entendo que você esteja preocupado com a sua segurança, com a segurança da sua família, mas infelizmente eu não posso fazer mais nada. Como não, doutor? Só acabei de dizer pro senhor que eles fizeram isso com a minha mulher e com a minha mãe na minha frente. Aquele safado fez isso e mais dois capangas. Como é que eu fico, doutor? Mas eu sei, a polícia foi na comunidade e não encontrou ninguém. O que você quer que eu faça? Mas eu tenho que achar, doutor. Escuta aqui. Eu não tenho nenhuma viatura pra colocar a serviço do senhor, não. O senhor tem ideia do contingente que eu tenho pra colocar na rua? É impossível deslocar uma viatura pra ficar procurando esses bandidos. O senhor tem uma arma na cintura, não tem? Tenho sim. Mas e daí? E daí o senhor tem que achar eles? Escuta aqui. Com o salário que eu ganho, não dá pra sair aí na rua ficar caçando bandido, não. E como é que eu fico, doutor? Minha família tá lá em casa correndo o perigo deles fazerem isso de novo com a gente. Você vai ter que se virar. E se aceita um conselho, é melhor sumir por uns tempos. Esse pessoal é barra pesada. Me virar? O que é isso, doutor? Eu sinto muito. E eu não posso fazer mais nada. Eu procurei a polícia. Fui na 19ª, o delegado estava lá fumando um charutão e ele falou, se vira porque, sinceramente, nem viatura tem. Eu digo, olha, aconteceu assim, assim, mas ninguém dava ouvido. Me senti, levou um chá de banco duas horas ali. Ninguém tomou assuntos, não tinha tomou assuntos. Aí eu fui pro batalhão do Tubi de Aguiar, procurei a rota. Aí os caras souberam que eu tinha anunciado. Daí pra frente, meu companheiro, minha vida virou um inferno. Os caras começavam a caçar o 24 horas por 24 horas pra matar. Aí eu vim de tudo, corri, fui morar na favela da Funelada. Nisso a minha família foi embora pro nome. Revoltado. Riva volta para casa sem saber como se proteger. Diante da fragilidade do sistema de segurança pública, ele toma uma decisão. Não tem saída, você não tem que voltar pro Ceará. Isso não é justo, Riva. Eu sou sua mulher, eu tenho que ficar com você. Eu também acho isso aqui um absurdo. Se a gente viu que a São Paulo vai fazer a vida, é aqui que a gente tem que ficar. O que você acha que vai acontecer com a gente? O policial já baixou aqui em procura daquele safado? Se ele foi capaz de fazer o que ele fez por causa de um pedágio? Imagina quando o seu becker foi pra delegacia. Então você vem comigo. Só por Deus. Como é que a gente foi cair numa situação dessa? A gente achando que São Paulo é a terra das oportunidades, a capital. Eu não vou deixar isso em branco. Eu quero ver a justiça. Eu quero ver esse safado pagar pelo que ele fez. Como é que você vai fazer isso, Riva? Nem a polícia tá do nosso lado, Riva. E parece que nem Deus tá do nosso lado. Não sei o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu quero fazer é mandar você de volta pro Ceará. Depois o resto resolvo eu. Riva evita que a mulher e a mãe sejam novamente alvo de represália dos bandidos ao mandá-las de volta ao Ceará. Ele tenta voltar à vida normal. Mas depois de oferecer resistência ao poder que a Suel assumiu na favela, Riva tornou-se o principal inimigo do bando. Riva chega ao bar e encontra dois amigos, Didi, que está completamente embriagado, e Zé Magrela. Além de serem conterrâneos, eles têm em comum o abuso sofrido pelos bandidos da favela. Obrigado. O que aconteceu com o cabra, Zé? Desgraçado a mulher dele. Pode ser coisa do negocão. Quem mais poderia ser, Riva? Porque esse desgraçado mereceu uma lição. Ó, se esse cara continuar solto, Riva, ele vai horrorizar a comunidade inteira. Esse negócio de cobrar pedaço de gente honesta e ficar zoando a mulher dos outros e mulher de homem trabalhador, Riva, isso é coisa de gente ruim. Não dá nem pra contar com os homens da lei. Que lei, Riva? Que lei? Aqui quem faz a lei é o safado do Açuel. Pra mudar isso, então, é só mandando a lei. Ó, e tem outra coisa, hein? Os caras estão atrás de você. Eu ouvi dizer hoje que o negocão tá querendo te pegar de qualquer jeito. Abre o seu olho, Riva. Abre o seu olho, hein? Esse desgraçado não vai acabar comigo tão fácil assim, não. Mata ele. Mata esse desgraçado. Até que não seria uma ideia. Riva sabe o perigo que corre. Ao voltar para casa, redobra o cuidado e percebe uma movimentação estranha na porta de casa. Ao ver Kito e Zeca de Água à espreita, ele se esconde a tempo de não ser notado. É quando chega o negocão. Riva observa a ação dos bandidos e sabe que se estivesse em casa naquela hora, não teria escapado da chuva de tiros. Ao perceberem que não tem ninguém em casa, os bandidos saem. E Riva decide passar a noite escondido num beco da favela. Assim que o dia amanhece, Riva vai buscar abrigo na casa do amigo Zé Rodrigues. Não tem problema não, viu, Riva? Não tem problema. Aqui você pode ficar o tempo que você quiser. Você sabe, Riva, que aqui a casa é de amigo. Valeu, Zé. Obrigado, Cida. Passei a noite inteira fugido. Me escondendo aqueles cabra. Ó, mas você sabe que... Eu acho que não é bom você ficar aqui todo esse tempo, não, viu? Eu falo isso por você, entendeu? Você sabe que é a gente, você pode ficar aqui o tempo que for necessário. Não tem problema. Tá certo, você tem razão. Os caras estão me caçando. Me caçando feito bicho. Essa gente aí não pode se brincar, não, meu filho. Eu vou descansar as ideias. Tem na hora que acordar, eu resolvo o que eu vou fazer. Senta aqui, Riva. Toma um café, serve um café pra mim, eu come um pãozinho. Tô muito agradecido, mas vou descansar as ideias mesmo. Vou dar mais descansada, eu prefiro. Certeza? Tá certo, então. Ele falta ao trabalho, assim como faz muitas vezes, enquanto é caçado pelo bando de Assuel. Por causa disso, perde o emprego. Escapa ileso de todas as emboscadas. Mas sabe que está muito perto de ser pego. Ele decide ir morar perto do irmão Zezinho, em uma favela ao lado. É onde conhece a segunda mulher, que em pouco tempo engravida. Para se sustentar, começa a trabalhar de vendedor de roupas usadas e vai aos poucos retomando a vida. Quando pensa que os bandidos o esqueceram, cai numa armadilha. como é que está? Tudo bem. Como ele está? Está chutando muito? Está uma peste. Que nem o pai, não é? O cafezinho está quente? Está fresquinho. Vamos dar uma saídinha. Se quiser pode se arrumar rapidinho. É? E para onde a gente vai? Vamos no bar. Chegou um telegrama lá do Ceará. Estou doidinho para saber a notícia da minha mãe. Tá bom. Em dois minutinhos eu fico pronta. A caminha do bar, acompanhado da mulher, Riva pensa que vai receber notícias da mãe. É o Riva. Eu não sei a esse cara agora. Recebe uma chuva de balas. Riva e a mulher são atingidos, mas conseguem escapar com vida. Ele foi atingido na barriga e ela recebeu tiros de raspão. Mas no hospital, eles descobrem que ela perdeu o bebê. Estava no quarto mês de gravidez. A revolta de Riva vai se transformando em vingança. E ele está pronto para agir. Só para o tecido, coisa do nego cão. A gente precisa fazer alguma coisa, Riva. Como é que a polícia deixa um cabra desse solto por aí? Não adianta falar com a polícia. O negócio é a gente fazer nossa justiça. Olha, Riva, eu não ia te contar nada não, porque eu pensei que você estava nas últimas. Mas você é forte, feito um touro bravo e logo, logo volta para casa. O que foi dessa vez? Tenho certeza que você vai contar. Anda, homem. O que foi que aconteceu dessa vez? Pegaram a filha de seu Juliano, o dono da venda. Ela só tem 14 anos, Riva. Quase mataram a menina de tanto judiar. Ele não estava colaborando com o pedágio e de repente... Quem foi? O Zeca Diabo. Desgraçado. Coisa ruim, desavergonhado. Fazer isso com uma menina. A gente quer entregar ele para a polícia, Riva. Não adianta, eu já fiz isso. A gente vai entregar mesmo assim. Feito em comenda. Do que é que vocês estão falando? Vamos ficar na tocaia. Pegar o cabra e amarrar ele. Assim a polícia não vai dizer que não encontrou. Nos olhos de Riva, é possível ver uma coisa que não se via há muito tempo. Algo parecido com um brilho. Um brilho que reflete a sede de vingança por toda a desonra que passou nas mãos do bando de Negucão. Alguns dias depois, Riva deixa o hospital. Junto com Zé Magrela e Didi, vai fazer justiça. De tocaia, Riva, Zé Magrela e Didi esperam o Zeca Diabo. Eles querem justiça pelo estupro de uma jovem de 14 anos. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Na mesma árvore onde Riva foi amarrado, ele deixa a marca da vingança. Tá bom, presidente? Tendeu, presidente? Tá preso, tá preso. Vai ficar aí até a polícia chegar. Você sabe o que eles fazem com o estuprador na cadeia? Você vai sentir na pele o que a menina sentiu. Sabe quem vai estar do seu lado? O capeta. Zeca Diabo não é o único bandido a ser entregue para a polícia. Com certa frequência, o grupo pratica atos de vingança, amarrando os marginais em árvores e postes e entregando à polícia. Desgraçado daquele Riva. O que esse oitário fez? As ações de Riva chegam rápido aos ouvidos de Asuel, que declara guerra ao inimigo. O que você vai fazer? Se aquele cabeçudo não aprendeu até agora, ele vai se ver comigo. Ele tá perdendo medo do perigo. Se a lição com a família dele não adiantou, agora ele vai ter. Eu vou matar aquele desgraçado. Dias depois, ao voltar do trabalho, Riva fica sabendo de mais um ato de violência provocado pela guerra que travou com Asuel. O irmão Zezinho fora levado da porta de casa pelos capangas de Asuel. Eles o obrigaram a entrar no carro e Zezinho nunca mais foi visto. Nem mesmo o corpo foi encontrado. Foi a forma que Nego Cão escolheu para mostrar sua força. Mas a guerra está só começando. E ele vai além. Ei, Zé! Cadê aquele cabeçudo? Eu não sei, cara. Peraí que eu não sei. Eu não sei de nada. Não tá aqui, não. Você já percebeu seu jumento. Mas cadê ele? Ele não tá aqui, ó. Eu tenho um recado pra dar pra ele. Fala que na hora que eu encontrar aquela cabeça redonda, não vai ter boi, não. Eu vou matar ele. Eu vou matar. Bunda mole. Esse cara sai daqui e fica assim. Depois eu falo com você, vai embora. Não, não é uma sua. Tá? Espera. Sem contar com o apoio da polícia, Riva foi forçado a reagir de acordo com um ditado muito antigo. Aí o morador falou, ó, olho por olho, dedo por dentro, né? Como a lei de Moisés está escrita na Bíblia. Hoje eu vejo. Então, um revólver, me deram um revólver, né? E eu comprei outro revólver. E o pessoal incentivou muito também. O pessoal também, você sabe, nessa hora. Zé Porvinho também quer se ver livre disso aí, né? E aí? E aí? Tá bom? Tá bom? Cadê o Riva? Tá vindo aí. Pô, Riva, ainda bom que você chegou, cara? Já. É de dia, tá bom? Seguinte, o negocão acabou de sair daqui e te deixou um recado, entendeu? Que recado? Sei lá, que ele vai te matar. Esse desgraçado tá me perseguindo que nem bicho. E a coisa só vai piorar. Você não pode dar boi, Riva. Vou te dizer uma coisa, cara. A gente não pode correr mais dele. Vamos partir pra cima deles. Vai pegar esse safado de jeito. Coisa que a polícia não faz, né? A gente não aguenta mais as barbaridades desse marginal aí, ó. Eu não tenho mais grana. Eu não tenho mais onde tirar grana pra poder ficar pagando esse pedágio aí, ó. Olha, Zé. Se esse safado te perturbar de novo, você pode me chamar. Chega de pagar pedágio. O que você vai fazer? Você tá me assonta com ele. Mas de que jeito? O jeito que o Zé Magrela tá me falando pra fazer faz tempo. Nesse momento, o Riva toma uma decisão. E a revolta e a sede de vingança tomam uma forma. Eu tenho um negócio aqui pra te entregar faz tempo, Riva. Passa a bom proveito. A de um revólver calibre .38. Tenho certeza que com isso, ele não vai te afrontar, não. Pode deixar. Aí eu fui, o Zé que já mandou um recado, e quando ele mandava um recado, ele vinha mesmo. Eles eram assim, ele mandava um bilhete pra sua porta, ó. Vou dormir com tua mulher hoje, tem que ir. Você vai morrer, olha, fulano tá. E eles vinha mesmo. Então, quando mandaram aquele recado, eu me apovorei. Eu digo, olha, antes de eu morrer, eu vou lá. Eu digo, vamos ter um encontro com esse rapaz, que não tem uma outra solução. Aí eu fui em um encontro com ele. Quando nós chegamos lá, encontremos com ele. Foi uma troca de tiro violenta. Ele valeu o meu colega. Nós começamos aquela troca de tiro. Infelizmente, ele levou a pior que perdeu a vida dele, né? Eu não queria isso, mas infelizmente aconteceu. Estamos de volta a 1984. Ano em que Riva faz sua primeira vítima. Naquele domingo de carnaval, em que a Suel foi cobrar o dinheiro do pedágio, Zé Rodrigues já sabia o que fazer. Deveria avisar Riva. Assim como combinou no barco. Quando disse que iria buscar dinheiro, Maria Aparecida foi buscar ajuda. Foi avisar Riva. Riva está quase dormindo quando houve batidas na porta. Acende a luz, Riva. Riva, é aqui. Dá um rosto, Zé. Arroca a porta. Deus, o que será que é isso? Pode ser coisa do Negocão. Oi, você está bem? Você está bem? O Negocão está lá em casa com uma arma apontada na cabeça do Zé. Ele quer dinheiro de novo, falou que se eu não paguei a Riva, ele vai matar o Zé, se eu não botou aí cinco minutos. E como que você conseguiu? Você está de lá? Eu falei que eu ia na casa da minha irmã, pegar dinheiro, mas eu vim até aqui. Eu não sei o que fazer. Eu acho que não vai dar tempo de chamar a polícia. Eu aguento mais. Eu não aguento mais. Vai lá, Riva. Vai lá, vai ver o que eles vão pro todo com o Zé. Espera lá fora, eu vou pôr uma camisa. Espera lá, você quiser do Zé. Eu já tenho o seu dinheiro. 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 Você vai levar isso, Riva? E tem outro jeito de lidar com o Negocão? Assim como Maria Aparecida, Riva está nervoso. Não por causa de a sua erro, mas porque nunca usou um revólver. O máximo que fez foi matar passarinho no interior do Ceará. Ao pegar o revólver e colocar na cintura, Riva trilha um caminho sem volta. O caminho da vingança e da violência. Olha aqui, é. Tem que mudar, tua bolha está acabando, hein? Não dá mais um segundinho pra sua mulher voltar. Tá com medo? Tá com medinho? Tá com medo? Depois me conta como é no inferno. Acabou, safadeza? Larga ele! O que você vai fazer? O senhor nordestino, cabeça redonda! Esse assunto é entre eu e você. Hoje a gente vai se resolver. Vamos ver. Não imaginava você estar dando essas diferenças. Tirei! 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 Tu... A CIDADE NO BRASIL 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 Apesar de ser visto como uma espécie de herói, Riva também é temido pelas ações violentas contra os bandidos. Por isso, ser um trabalhador na favela Marconi é uma garantia de segurança. No mesmo lugar onde Asuel costumava pedir o pedágio, Riva, Zé Magrela e Didi fazem vistoria. Querem garantir que não haja pedágio. Querem pôr fim às extorsões. Em sinal de respeito, todos carregam a carteira de trabalho à mostra. Querem provar que são trabalhadores e que não são inimigos de Riva. Querem garantir a segurança de chegar e sair de casa em paz. Longe da violência instaurada pela guerra entre os bandidos e os justiceiros. Nesse primeiro momento, cria-se uma sensação fantasiosa por parte da sociedade, de alívio. Como se aqueles justiceiros tivessem feito a legítima limpeza. Tivessem limpado a sociedade da escória, dos bandidos, dos traficantes. Muitas vezes são até aplaudidos os justiceiros nesse primeiro momento. A cada dia que passa, a figura de Riva como justiceiro da favela Marconi vai se consolidando. E ele ganha cada vez mais respeito da comunidade. Depois de matar um perigoso traficante que frequentemente aliciava menores para trabalhar nos pontos de venda de drogas. Riva é recebido como um herói, como um rei pelos moradores da favela. Riva tem sua lei. Assim como os bandidos faziam antes dele virar um justiceiro. Ele não aceita crimes de encomenda. Não mata mulher inocente, nem criança. Para o nordestino que aprendeu a fazer justiça com as próprias mãos, só merece morrer quem não presta. Violência que se paga com mais violência. Acontece que esses grupos de extermínio, depois eles vão se desenvolvendo, e eles não passam a eleger apenas aqueles malfeitores, aqueles bandidos. Qualquer pessoa que passe o caminho deles, seja uma briga de trânsito, seja uma discussão de vizinhança, essas pessoas são eleitas e aí são também assassinadas. Ou seja, começa a colocar em risco a sociedade como um todo. Não apenas os bandidos, não apenas os criminosos, mas qualquer pessoa que passe no caminho desses justiceiros ou dos amigos desses justiceiros. Como teve a prisão preventiva decretada durante o processo que responde pela morte de Assuel, Riva fica dois anos preso, aguardando o julgamento, que acontece em 1989. Quatro anos depois do justiceiro matar pela primeira vez. Na ficha de antecedentes criminais anexada aos autos, consta que Riva matou pelo menos 30 pessoas. Ele nega a autoria desses crimes e, diante do juiz, quer contar sua história. Consta na denúncia do promotor que o senhor matou o Assuel. O senhor confirma isso? Sim, senhora. Então o senhor não nega a autoria do crime? Não, senhora. Eu quero deixar bem claro que eu não matei por vingança. Eu matei em legítima defesa. E o senhor pode nos contar como isso aconteceu? Sim, senhora. Eu quero contar a minha história. Eu vim do Nordeste com a minha mãe, com a minha primeira esposa, em busca de um futuro melhor aqui. Eu sou um homem honesto. Eu sou um trabalhador. Eu só queria um futuro melhor pra mim e pra minha família aqui. A promotoria, ela atua já desde a fase do inquérito policial, acompanhando o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, no sentido de apurar o mais rapidamente possível a autoria dessas infrações. Deve velar também pra que as vítimas e as testemunhas sejam protegidas, que tenham tranquilidade física e psicológica pra conseguirem prestar declarações em juízo. Porque sem essas provas em juízo é impossível uma condenação. Riva conta ao juiz as ações criminosas praticadas por Assuelo. Conta que quando deixou de pagar o pedágio, viu a mãe e a primeira mulher serem estupradas na sua frente. Eu fui na delegacia mais de uma vez. Eu pedi ajuda pro delegado, mas ele disse que não tinha o que fazer. E o senhor tem os boletins de ocorrência registrados? Sim, senhor. E o que aconteceu depois? Eles descobriram que eu fui pra delegacia. Eles começaram a me caçar. Eles me caçaram feito bicho. E o que foi que o senhor fez pra se defender? Eu me escondi. Eu perdi o meu emprego, doutor. Eu fui morar perto do meu irmão, na favela do lado. Foi aí que mataram ele. E o que o senhor fez depois disso? Eu arrumei uma arma. Mas foi só pra me defender. Eu me registrei e tudo. E o senhor tem os documentos da arma registrada? Tenho sim, senhora. E por que usou essa arma pra matar o Assuelo? Eu não usei a arma pra matar o Assuelo. Eu usei pra me defender. Ou eu matava, ou eu morri. E o que aconteceu naquela noite? A Cida, que é a mulher do meu amigo, Zé Rodrigues, ela veio me chamar em casa. Ela tava desesperada. Ela achou que eu ia matar o marido dela. Eu deixei minha esposa em casa e fui ajudar o meu amigo. Quando eu cheguei lá, o Assuelo tava com uma arma apontada na cabeça dele. O que foi que o senhor fez? Eu falei pra ele deixar o Zé em paz. Ele me reconheceu e começou a me atirar. Mas os trilhos não pegaram em mim. Eu me escondi e comecei a tirar nele também. Eu atirei pra salvar minha vida, doutor. Depois de ouvir a versão de Rivas sobre o assassinato, o juiz quer saber das ações que ele praticava ao lado de Zé Magrela e Didi contra os criminosos da favela. É verdade que o senhor montou um grupo de extermínio de bandidos junto com mais dois comparsas? Não tem nada de grupo. O Zé Magrela e o Didi sofreram os mesmos abusos que eu. Eles estavam cansados de ser caçados pelos marginal da favela. E o que vocês faziam? A gente pegava os cabra safado que judiava de mulher e de homem trabalhador e amarrava eles no poste. E por que vocês faziam isso? Pra entregar pra polícia. Se a polícia não subia lá pra pegar os bandidos, a gente entregava de mão beijada. E era só isso que os senhores faziam? A gente só pegava eles e amarrava no poste pra polícia, doutor. E quando faziam isso, os senhores deixavam os indivíduos vivos? Vivos? E os homicídios atribuídos ao senhor na sua ficha de antecedentes criminais? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Acontece que depois que eu matei a Suell, todo mundo achou que era eu que matava os bandidos. Mas não era eu. Era a polícia. Era os próprios bandidos. Só que depois que eu matei a Suell, ficou fácil de dizer que era eu. E o senhor tem como provar que não era? Se o senhor olhar as datas, vai ver que eu nem tava por aqui. Além de vender roupa usada, eu faço show de forró no Ceará. Eu tenho contrato e tudo, eu posso provar que eu nem tava aqui. Diante da extensa ficha de antecedentes criminais e da confissão das ações de justiça praticadas por Riva, o juiz faz a pergunta principal. Sr. Rivadavia, qual é a sua concepção sobre justiça? O quê? Qual é a ideia que o senhor faz sobre justiça? Eu acho que esse negócio de justiceiro, isso não existe. Quem faz justiça é Deus. Nós era tudo pai de família que se revoltemos. Eu comprei a revólver pra pagar com roupa usada. Naquele momento eu não agi com perversidade. Eles barbarizaram a minha família. Me ameaçaram de morte. Me caçaram feito bicho. Eles me caçaram pra me matar, doutor. Que nem fizeram com meu irmão. O senhor era um cabra perigoso. Quando ele passava na rua, as crianças fechavam a porta com medo dele. O apelido dele era negocão. Eu não tinha mais pra onde fugir. Só se eu fosse morar debaixo da ponte. O senhor então nega a qualificação de vingança? Sim, senhor. Se eu quisesse ter feito isso pra me vingar, eu teria feito muito tempo atrás. Quando ele violentou minha mãe e minha mulher na minha frente. Eu não fiz isso pra me vingar, doutor. Eu não sou justiceiro como todo mundo diz que eu sou. Eu fiz isso pra me defender. Naquela hora, ou eu matava, ou eu morria. O depoimento de Riva foi crucial para o desfecho do processo que respondeu pela morte de Assuel, o negocão. Foram seis votos contra um. No processo que responde pela morte de Assuel, Riva Dávia aguarda a sentença. Todos em pé, por favor, para ouvir o veredito. O júri decidiu, por seis votos a um, que o senhor Riva Dávia Serafim da Silva é inocente da acusação de homicídio doloso por motivo torpe. O júri considera que o acusado agiu em legítima defesa e não num evento premeditado, nem desejado pelo réu. Algum tempo depois do julgamento de Riva, o companheiro Didi foi morto com 50 facadas no presídio. Os autores foram os mesmos bandidos que eles entregaram à polícia quando faziam justiça na favela Marconi. Zé Magrela nunca mais foi visto. Mesmo tendo sido absolvido, Riva Dávia continuou preso. Isso porque, além do processo de Assuel, Riva respondia a outros processos acusado de homicídio. Acabou condenado a 167 anos de prisão por pelo menos oito assassinatos. Riva nunca assumiu a autoria de todos os crimes que o condenaram. Como a maioria da população carcerária do país, Riva não possui advogado e, dentro da prisão, escreveu de próprio punho o pedido de habeas corpus, justamente por acreditar que a pena de 167 anos não condiz com a realidade. Alegando não ser responsável por muitas mortes atribuídas a ele, tentou, mas não conseguiu provar que estava no Ceará fazendo shows. Você vai ver agora o que ele disse em uma entrevista exclusiva concedida a Abante. Eu fiz três homicídios e uma tentativa de homicídio. Agora, eu segurei cadáver dos outros. Segurei vários crimes. Crime de Zé Magrero, crime de Zé Bigode, crime de Pedinho Louro, crime do final de Geraldinho que morreu lá. Todo mundo está vendo, eu acho que o pessoal está assistindo agora na favela e deve saber o que eu estou falando. E sabe que eu sou inocente desse morrer de crime. Riva é um homem religioso, mas nem sempre foi assim. Ele não acreditava em Deus até que um fato surpreendente e cheio de mistério o levou ao encontro da religião. Eu estava tendo um culto. Aquele pequeno culto, o pastor fazendo a culto e todo mundo louvando a Deus ali, cantando aqueles hinos, aquelas irmãs, né? Eu também era um cara que eu não tinha fé em Deus, eu não tinha conhecimento de nada. Eu vinha com aquela arma, eu vinha cego, eu queria pegar o cara de qualquer forma. Aí entrou na igreja atrás dele. Quando ele chegou, ele caiu. Quando ele caiu o negócio, ele já caiu sem vida. Aí uma velhinha abriu a bíblia e falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, tem medo de ter. Aí eu botei o revólver na cabeça do coitado lá do miserável. E não gosto de falar, que é difícil. Não gosto de falar. Aí eu comecei a apertar o dedo ali, né? No gatilho do revólver. Pá, 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 pá. Nem uma bala saiu. Aí um colega meu que estava atrás falou, sai do meio. Chegou, colocou o revólver em direção dele, ele apertou o dedo. Nem uma bala saiu. Aí o outro colega meu falou, sai do meio. Botou o revólver em direção daquela pessoa e nem uma bala saiu ali, né? Então o que acontece? Dali pra frente eu comecei a sentir. Por quê? Três armas que nunca falhou e dentro daquela igreja ali nem um revólver detonou. Todas falharam na igreja. Então aí foi quando eu dei um encontro com Jesus. Senti que Deus mostrou ali que era a casa dele e mostrou que a vida tinha que ser respeitada. Condenado a 167 anos de detenção, Riva conta como é viver dentro da prisão e fala do que mais sente falta. Se viver distante da família acho que é a coisa mais triste do mundo, sabe? Esse é o final de semana, esposa, filho. E você não sabe quando vai embora e quando. Minha filha está aí para o pé dar 11 anos agora. Nada eu fiz por ela. Nada, nada. O que o justiceiro pensa sobre o futuro? Para o homem que se diz inocente pela maioria dos homicídios a que foi condenado, o que ele espera da justiça brasileira? Minha esperança é pouca, né? Nas mãos da justiça, né? São longos anos de cadeia para tirar. Mas eu tenho esperança ainda e penso no meu futuro, penso no futuro dos meus filhos, porque hoje eu tenho quatro filhos que estudam no norte, três que estudam. As minhas filhinhas já estudam, então eu instruo, vai para a escola. O que acontece? Eu penso no futuro e vou colocar a minha família no caminho bom. Eu sou recuperador e graças a Deus. Eu sou um homem que eu estou pronto para voltar à sociedade a qualquer hora e nunca mais tirar a vida de uma pessoa. Quando concedeu essa entrevista a Bundy, Riva estava preso. Assim como ele, mais de 70% dos presos no Brasil não têm advogado. O país que tem a terceira maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos e China, não consegue equilibrar a balança da justiça. A Defensoria Pública deveria atender anualmente 130 milhões de pessoas. Mas para se ter uma ideia, em 2009, o número de atendimentos não passou de um milhão de cidadãos. Segundo dados do Ministério Público, apenas 43% das cidades brasileiras têm serviço de Defensoria Pública. Isso significa que mais da metade das cidades não possui assistência jurídica para os cidadãos mais pobres. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, mostram que 73% da população não tem condições de pagar um advogado. O indulto é uma prerrogativa, ou seja, um poder do Presidente da República. Isso tem toda uma história, existe em todos os países do mundo. Ou seja, o Presidente da República pode, por critérios de interesse do Estado, perdoar a pena de certos criminosos, de certas pessoas que tenham chegado a um limite, que tenham preenchido alguns requisitos. Então, em dezembro de 2008, surgiu esse indulto natalino. E o Presidente da República, a exemplo de outros anos, baixou este indulto, perdoando a pena das pessoas que tenham essa circunstância de terem cumprido essas duas décadas de cadeia ininterruptamente. Em abril desse ano, depois de 22 anos preso, Rivadavia Serafim da Silva conseguiu o benefício do indulto e recebeu a liberdade plena. Nós temos mais de 500 mil mandados de prisão expedidos, meio milhão de mandados. A política hoje de governo não tem como executar as penas. Então, eu duvido mesmo que haja um interesse em ir atrás e cumprir esses mandados de prisão. Eu acho que isso não existe, não. E aí, nós temos essas hipóteses de indulto, de redução de pena, que seria a comutação ou de perdão, em casos excepcionais e isso acaba aliviando o sistema prisional que está um caos. Rivadavia está solto, mas essa situação pode mudar. Em setembro de 2010, o Ministério Público entrou com o recurso para revogar o benefício do indulto concedido à Rivinha. Isso porque o tempo em que ele permaneceu encarcerado, 22 anos, é desproporcional à pena que foi condenado, 167 anos. Mas, de acordo com a lei brasileira, o tempo máximo que um detento pode ficar preso são 30 anos, um tempo igualmente desproporcional à pena de Rivadavia. Seria essa mais uma injustiça cometida contra o justiceiro? Nós temos que olhar os dois lados da moeda, porque o Estado não faz a parte dele, gente. Se nós exigirmos e tivermos cumprido o nosso legítimo direito a que as pessoas cumpram a pena, a que o Estado prenda aqueles que têm que prender, nós não temos aonde colocar essas pessoas. Então, temos que cobrar dos governantes, cobrar dos políticos essa questão. Rivadavia ser afim da Silva se transformou em justiceiro por conta das circunstâncias. Viu sua família ser violentada, viu criminosos agirem impunes na favela Marconi durante muito tempo. Foi a ausência de medidas de segurança pública que o fizeram buscar a justiça com as próprias mãos. Violência combatida com mais violência, algo semelhante ao que acontece nos grandes centros urbanos do país, mas sem o aval da justiça. Rivadavia se transformou numa espécie de herói das histórias em quadrinhos, mas com as consequências da vida real. Um tipo de criminoso que só mata criminosos, que faz as próprias leis. Leis em que as únicas escolhas são matar ou morrer. Se o benefício do indulto for mantido, Riva vai continuar livre e depois de passar 22 anos preso, poderá transformar a própria história naquilo que mais gosta de fazer, música. Boa noite. Boa noite.